Estetose hepática é o acúmulo excessivo de gordura dentro da célula do fígado. É a doença do fígado mais frequente da atualidade. E por que isso se tornou tão frequente? A facilidade na realização de ecografia, que é o exame que faz o diagnóstico, e o aumento de casos de obesidade. Geralmente o paciente nos procura após ter realizado uma ecografia por qualquer motivo, avaliação de dor abdominal ou outra causa, e o ecografista observa alterações intrepáticas, observa alterações no fígado, que são sugestivas de estetose. Ela é bastante frequente, então, em até 30% das pessoas, ou seja, um em cada três indivíduos pode ter esteatose. Prevalência semelhante entre homens e mulheres, e crianças também podem ser afetadas numa prevalência menor. Geralmente é uma doença bem silenciosa, ela não causa nenhum sintoma. Tem vários nomes relacionados à esteatose. Temos a esteatose simples e algumas siglas derivadas da literatura inglesa, que seriam a doença hepática gordurosa não alcoólica, NAFLD, ou mais recentemente, para tentar retirar o estigma de não alcoólica, como uma doença hepática gordurosa ligada à disfunção metabólica. E a sigla é MAFLD, trocando um FN por um M. Isso é um dado mais recente, digamos assim. As causas estão relacionadas com obesidade e sobrepeso, diabetes médicos tipo 2 e disfunção metabólica, que é a presença de pelo menos dois dos seguintes fatores. Uma obesidade central, ou seja, aquela gordura abdominal. Isso é avaliado indiretamente através da medida da circunferência abdominal. Em ocidentais, é maior do que 102 centímetros para homens e 88 centímetros para mulheres. A presença de hipertensão arterial, ou tratamento para hipertensão arterial, colesterol, dislipidemia, que seria um aumento dos valores dos triglicerídeos céricos, acima de 150, e diminuição do colesterol bom, abaixo de 40 em homens ou abaixo de 50 em mulheres, ou pessoas que já estão utilizando medicações para essas patologias. Aquele paciente com pré-diabete, que tem uma glicemia de jejum acima de 100 e abaixo de 140, ou que após um teste específico, fica abaixo de intolerância à glicose, curva glicêmica, o teste fica abaixo de 200. Paciente que tem resistência à insulina, paciente com proteína C reativa elevada. Temos causas secundárias também para estetose hepática, e a principal é o álcool, por isso que está se mudando a nomenclatura. O uso de certas medicações, por exemplo, a mildarona, algumas toxinas, infecções virais do fígado crônicas, como vírus de hepatite, doenças sistêmicas tipo hipotireoidismo, hipogonadismo, também podem estar relacionadas à esteatose. Música Legenda Adriana Zanotto